E aí pessoal, tudo beleza? Vou resumir nesse vídeo os principais pontos turísticos que visitei em Santiago, nos 4 dias que fiquei na cidade. Apenas lembrando que reservei um dia para realizar o passeio em Cajón del Maipo, que é muito famoso entre os brasileiros. Coloquei um pequeno bônus no finalzinho do vídeo sobre o local, mas farei um outro vídeo mais detalhado sobre o passeio em Cajón del Maipo. Apesar de ter ficado 4 dias na cidade, na minha visão, creio que serão necessários no mínimo 7 dias para conhecer bem o local e seus arredores, como por exemplo, visitar as cidades litorâneas de Valparaíso e Vina del Mar, que ficam pertinho um do outro. Para as últimas duas cidades que comentei, muitas pessoas acabam realizando um bate-volta via ônibus ou contratam pacotes turísticos, mas creio que vale a pena ficar no mínimo uma noite em uma das cidades. Não cheguei a visitar elas, mas pretendo ir numa próxima oportunidade. Caso esteja no período de inverno, vale a pena reservar de 2 a 3 dias a mais para visitar o Vale Nevado, e é lógico, para esquiar. Em relação aos preços, no modo geral, eu achei eles bem semelhantes ao Brasil. Ou seja, caro. O transporte público é muito bem feito, principalmente o metrô, que leva você a quase todos os pontos turísticos da cidade. É lógico que mesmo assim tem que caminhar um pouco. Farei um vídeo separado em relação ao metrô da cidade. Em questão de segurança, recomendo agir como se estivesse no Brasil, sempre atento, pois a região do centro da cidade era um pouco vazia, suja, e muitas casas estavam com grades, haviam pichações. Bem como ouvi relatos de furtos e roubos de celulares de alguns brasileiros que conheci na viagem. Então, fique atento. E esse é o local onde eles vendem o passagem do metrô. E também o cartão BIP, que é como se fosse um bilhete único para utilizar no transporte público. O cartão custa 1550 pesos chilenos, que dá equivalente a R$ 9,00. E o trajeto do metrô custa 720 pesos, que dá em torno de R$ 4,50. E esse local onde eu estou gravando as imagens, ele fica bem próximo na Estação La Moneda. E lá ao fundo, temos o Palácio de La Moneda. Que seria a sede da presidência da República do Chile. Bem na frente, o espelho da água. E bem embaixo, no subsolo, está colado o centro cultural Tela Moneda. A entrada geralmente é grátis ou franca, dependendo de alguns horários que estarei comentando na descrição. Conforme a programação que está no site deles, dá para assistir filmes, exposições, ou simplesmente comer ou tomar um café no local. E vale a pena também utilizar o banheiro local, né? Eu achei a construção, no mínimo, interessante. Muito bem, gente. E aí Vamos lá. Aqui seria a lateral do palácio. E aqui, a parte da frente do palácio, em que são realizados também a troca da guarda. Os horários específicos estará na descrição. Ah, eu esqueci de comentar que se estiver no verão, vale muito a pena. Porque os dias aqui, eles são bem longos. Já que o pôr do sol, geralmente acontece por volta das 8 da noite. Então, você aproveita muito bem cada dia. E bem ao fundo, nós temos a Praça da Constituição, que é onde fica o próprio Palácio della Moneda. E logo a seguir, terá um pequeno bônus do vídeo, né, da troca de guarda. Eu farei um outro vídeo mais detalhado, em um arquivo separado. Senão, ia ficar muito, muito longo. É um pequeno bônus do vídeo mais detalhado, né, da troca de guarda. Olá, 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 olá. Abertura 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 Andando um pouco mais temos o Tribunal de Justiça e bem ao lado o museu pré-colombino Que não recomendo pois eles estavam cobrando muito caro em torno de 7 mil pesos que dá em torno de 42 reais É muito caro Eu recomendo ir em um outro museu chamado Histórico Nacional que é esse aí É gratuito e tem as fotos dele no início do vídeo E aqui bem na frente a Catedral Metropolitana Apenas complementando o Museu Histórico Nacional ele vale muito a pena pois além de ser gratuito Você pode conhecer um pouco da história da antiguidade da colonização Bem como pode visitar a torre do museu O último andar E ter uma vista privilegiada da Plaza de Armas Que vai estar logo a seguir A única desvantagem do museu é que eles não permitem gravar vídeos Somente tirar fotos E aqui o interior da Catedral Metropolitana No dia estava tendo uma missa E aí E aí E aí E aqui é a torre do Museu Histórico Nacional Como era parte de fora do museu Foi permitido realizar as gravações em vídeo Na frente a Catedral E bem na parte do meio Temos a Plaza de Armas E aqui Aqui já é uma das ruas próximas, a Plaza de Armas. Pazer o puente. Bem lá na frente vai ter a estação do metrô, com o mesmo nome da praça. E bem lá no finalzinho, na esquina, vai ter um shopping à direita. Eu recomendo realizar o câmbio de moedas por aqui, pois existem e recomendo também utilizar de estabelecimentos fechados e não na rua. Eles são bem seguros, evite locais que tenham grandes discrepâncias da cotação oficial, tanto para mais ou para menos. E aqui estamos no Parque Serro Santa Lúcia, que é um parque vertical, ou seja, num morro. Posso dizer que dá pra tirar muitas fotos, e tem muitas coisas pra ver e visitar. O local assim é bem bonito, dá pra caminhar, subir o morro a pé e ter uma vista fantástica da cidade. Tudo isso aqui fica dentro do Cerro Santa Lúcia. E aí Logo após visitar a fonte, suba pela trilha ou caminho, para se ter acesso a outros jardins dentro do parque. E lá no final, chegar no topo do castelo, castelo chamado de Castilho Hidalgo. Logo. 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 Após subir, temos um outro jardim. E lá ao fundo tem um pequeno quiosque que vende bebidas e lanches. Então vale a pena para quem está com fome ou sede. E lá em cima temos a torre do castelo. Como o morro é um pouco alto, dá para se ter uma pequena vista da Cordilheira dos Andes. E lá ao fundo, o Sky Costaneira. Dá para visitar aquele prédio para se ter uma vista do alto do edifício. Mas os preços são bem proibitivos, custando em torno de 15 pesos chilenos, que dá em torno de 90 reais. Ao meu ver, é uma atração pega turista. Não vale a pena pagar tudo isso para visitar. E o Serro São Cristóvão eu visitei em outro dia, que estará logo a seguir. O interessante daqui é que existem vários caminhos, vários labirintos, várias escadas. Então é bem interessante explorar o local. E lá em cima é o Castilho Hidalgo. Mas podemos ter o acesso através do fundo, você tem que ir por trás. E esse é o acesso para se chegar ao topo da torre. O chato é que foi um pouco apertado para a quantidade de pessoas que visitam. Mas a vista é surpreendente. Eu recomendo. 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 Amém. 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 Após visita ao parque, andando um pouco mais de 10 a 15 minutos, estamos indo em sentido ao bairro Lastaria, que seria um bairro ou uma rua que tem uma grande variedade de restaurantes, e seria uma rua com artesanatos, pinturas e souvenirs. Recomendado para quem quer curtir a culinária local. Amém. Agora, o mercado central. Eu fui aqui mais por curiosidade. Era um pequeno mercado que vende peixes e frutos do mar. Junto estão os restaurantes que vendem, como consequência, frutos do mar e ceviches. Achei a construção interna até que interessante, mas era um pouco abafado e é lógico, fedia a peixe. Nada assim tão agradável. Foi um passeio apenas simples, nada demais. E aí 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 Agora estamos no caminho ao Serro São Cristóvão E o funicular ou o trenzinho para subir o morro A ida e volta custa em torno de 2.000 a 2.600 pesos chilenos Sendo que o primeiro seria o preço para dia de semana E segundo para finais de semana ou feriados Em reais dá em torno de 12 a 16 reais Os detalhes estarei colocando na descrição Dá para subir o morro a pé ou fazer somente um dos trajetos Mas por mim creio que vale sim a pena apagar e conhecer o trenzinho Bem onde a gente acaba de passar agora É onde tem o... Ou seja, onde tinha o antigo zoológico Mas quando eu fui ele estava desativado Acredito que vale a pena sim você ir de funicular Porque economiza muito tempo E você tentar subir isso a pé é bem cansativo E aqui já em cima do morro O Serro São Cristóvão E vocês podem perceber que é bem mais alto do que o Serro Santa Lucia Então você tem praticamente que tem uma ótima vista da cidade Nem precisa ir até o Sky Costaneira Porque, gente, vocês têm uma vista assim fantástica Dá para ver as cordilheiras, a cidade Então realmente vale a pena visitar aqui E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Subindo um pouco mais, nós temos lá na frente o Santuário da Imaculada Conceição. Existia um serviço de teleférico para visitar os outros pontos do parque, como mirante. Mas infelizmente quando eu fui o serviço estava desativado. Infelizmente. Existia. 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 Tchau. 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 Após o passeio, estamos voltando pelo funicular, descendo o morro. Já fui assim bem na frente para poder gravar a descida. É muito show. Vale a pena. Tchau. 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 Tchau.